O estádio mais uma vez lotou. Torcedor de Pato Branco e de toda a região compareceu aos pioneiros para a quinta rodada do Paranaense. Um público de 2.192 torcedores. A torcida do Coritiba também estava presente. No gramado, o Coritiba, melhor ataque e até o início da rodada líder do campeonato. Já o Azuris, querendo vencer a primeira em casa e com a melhor defesa do Paranaense. Quando a bola rolou, o Azuris chegou primeiro. Fabrício bateu fraco. O Coxa respondeu também em arremate de longe. Friso arriscou da intermediária, mas isolou. Em seguida, o Coritiba teve grande chance. Wesley Pomba escapou pela direita e recebeu o passe de Nathanael. Ele cruzou para o meio da área e Friso testou firme. Mas o goleiro Arthur fez grande defesa. Quando o coxa parecia melhor, o Azuris teve essa falta. Fabrício cobrou de longe. Ela foi na segunda trave e Jonathan deseou para o meio. Xavier se antecipou a Fran Sérgio e cabeceou para vencer Pedro Morisco. 1 a 0 Azuris e festa nos pioneiros. Depois, aos 34, Wesley Pomba encontrou Fran Sérgio, que de primeira deixou Figueiredo em boa condição. Mas o Camisa 22 chutou para fora. Aos 43, resposta do Azuris. O Ellison bateu falta. A bola passou pela barreira do Coxa e foi para fora. O Coritiba reclamou no final do primeiro tempo. Nathanael dividiu com o Mendes e caiu. Os jogadores do Coxa pediram pênalti. Mas o árbitro marcou o escanteio. Na queda, o lateral do Coritiba sentiu o ombro e precisou ser substituído. Assim, o primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Azuris. Logo depois, apagão geral. Tudo escuro no estádio Os Pioneiros. Só se viam as luzes dos celulares. Depois de alguns minutos, a luz voltou e o segundo tempo também. Neste lance, Milen recebeu de frente para Morisco, mas chutou para fora. O lance já não valia em razão do impedimento. O Coritiba passou a pressionar. Aos 4 minutos, o Wesley Pomba finalizou de dentro da área. Mas o goleiro Arthur pegou mais uma. A resposta do time da casa foi logo depois. O Ellison girou dentro da área, mas Pedro Morisco agarrou. Aos 20, Jamerson cruzou para Figueiredo, que cabeceou e a bola saiu à direita do gol do Azuris. Novamente, o time da casa deu a resposta. Luiz Otávio chutou, mas Marco Antônio afastou. Final de jogo, Azuris 4-Branco 1, Coritiba 0. O Azuris iguala a pontuação do Coritiba. Chega aos 10 pontos em 5 rodadas no Paranaense.